Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e essa semana eu vi um gato com duas caras, um animalzinho, um gatinho, achei fofo mas aí eu me lembrei que existem pessoas com duas caras também os famigerados falsos, as falsianes e é sobre isso que a gente vai falar hoje no vídeo ficou curioso pra saber como vai ser? Então bora comigo que eu vou mostrar e eu sempre deixo aqui embaixo, no inbox de informação, vários links sendo que um deles é o método de respeito onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida a primeira dica que eu vou dar é para você identificar o falso e como a gente identifica uma pessoa falsa analisando o discurso dela então é aquela pessoa que muitas vezes vai ficar falando mal de outras pessoas pra você só que na frente dessas pessoas ela é toda sorrisinho, cumprimento, elogia mas com você ela fala mal dos outros e geralmente pessoas que falam mal de outras pessoas pra você é porque essas pessoas vão falar mal de você também, concorda mamis? concordo é assim, o falso é assim, ele sai falando mal de todo mundo geralmente pessoas que ele se sente ameaçado pessoas que muitas vezes ele inveja até, né? e muitas vezes a base da falsidade tem uma inveja ali e por que a falsidade tem essa base na inveja? porque vamos supor que você conquistou aí um cargo na empresa a pessoa, ela fica se mordendo de inveja por dentro dela mas ela não pode expressar isso aí ela vem toda falsa ai, parabéns pelo seu novo cargo, entendeu? por isso que elas acabam sendo falsas a segunda dica é pra você ficar sempre alerta nem sempre a gente pode excluir os falcianes e as falciantes da nossa vida às vezes é num trabalho, você tem que conviver mas o que você faz? tem um relacionamento profissional cumprimenta, dá bom dia, boa tarde mas não precisa ir almoçar com a pessoa tem que ficar distante não precisa ser amiguinho, entende? fica ali, mantendo aquela distância fica de zóio porque essas pessoas podem até prejudicar essas pessoas que são falsas, assim elas podem até nos prejudicar profissionalmente sabe? porque elas também às vezes são puxa-saco são as cobras são cobras temos que tomar cuidado como é que é a cobrinha? é devagarzinho, assim, daqui a pouco dá um bote dá um bote gente, como tem cobra no trabalho olha o lugarzinho pra criar cobra, né? é em todo lugar, né? a gente tem que ficar ligado, né? é em todo lugar, tem em todo lugar tem que ficar muito ligado aquela sua amiguinha ali que você fica levando pra tua casa tem que até tomar cuidado com quem a gente traz dentro de casa, né? quantas e quantas casas? você viu um dia que eu recebi um e-mail de uma mulher falando que a melhor amiga dela traiu ela com o marido dela? eu conheço uma pessoa que foi ajudar uma mulher que chegou na casa dela ela foi ajudar que a filha tava doente depois o marido dela ficou com ela ela foi ajudar fazia comidinha dava na mão da mulher cuidou da criança com a mulher depois ficou sem o marido é, tem que tomar cuidado e nesse caso os dois não prestavam, né? também o cara e ela não vamos nos esquecer não vamos colocar só a culpa na jararaca porque tinha um jararaco em casa e a última dica é pra você ser um bom exemplo se alguém vier sendo falso perto de você mano, dá uns cortes assim, sabe? você também não pode ser falso, tá? porque às vezes a gente não percebe que a gente é falso ou que a gente é invejoso que a gente é isso então assim, seja você também um bom exemplo, né? traje as pessoas com transparência não fique sendo falso com ninguém se você não gosta da pessoa você não precisa ser grosso declarar isso, né? porque ninguém é obrigado a gostar de ninguém se você não gosta é manter distância, né? manter distância, gente não precisa ser fica com ódio que o ódio também fica com ódio e também nada bem o ódio só traz doenças só traz problemas mas afasta, né? não é? exatamente você vai colocando essas coisas ruins pra dentro de você só dá doenças psicossomáticas pode pegar até um câncer aí de tanto ficar guardando se você não gosta da pessoa você afasta não precisa ficar também sendo falso com ninguém, tá? não precisa de brigar não precisa de brigar mas você tem que e deve respeitar ser gentil, né? não precisa ser mal educado, grosseiro respeita a pessoa dá um bom dia, uma boa tarde isso daí é o básico da educação mas comece por você a mudança que você quer ver no mundo, entendeu? comece você sendo o exemplo, né, mamis? assim que a gente vence as adversidades da vida e se você gostou desse vídeo não esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo isso é muito importante para o meu trabalho aqui no YouTube me siga lá nas redes sociais se inscreva no canal compartilha esse vídeo com outras pessoas eu tenho certeza que vai ter muita gente que vai curtir um beijão, mais um beijão bem grande nesse coração gigante fiquem na paz e até a próxima tchau